Estou aqui pensando em você De que adianta eu pensar que você nem sequer telefonar Me chama, me chama, menina, me liga Me chama, me chama, me liga Eu aqui, cantado no meu quarto, esse telefona me diz Pelo menos que me ama, é mais ou menos Pelo menos que me ama, é mais ou menos Estou aqui pensando em você Que adianta eu pensar que você nem sequer telefonar Me chama, me ama, me diz, menina, quem me chama, me diz, me ama Essa música 1977, setembro de 77 1977, uma canção muito antiga, mais ou menos Dessa forma Obrigado, cara Você é o cara